Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Anissa do canal Anissa Plantas e Flores, sejam todos bem-vindos. E hoje eu tô aqui pra mostrar umas novidades, mas primeiro eu quero mostrar a chuvinha que tá aqui. Maravilhosa, tava uma seca danada. E hoje amanheceu assim tudo chuvoso. Tem uma suculenta minha ali que tá com a haste floral, que é a metálica, que ela chegou até a quebrar a haste. Ó, aqui algumas bombonas que eu tô reutilizando. Fiz umas comprinhas, ó, comprei esse gerânio lindo aqui, ó. Aqui eu fiz um arranjo também. Algumas eu tô mudando de vaso, olha só, bem molhada. E uns arranjos que tão se desenvolvendo super bem. Esse aqui tá lindo, ó. Cresceram bastante. E a coloração do frio também é algo, né? Ficam muito bonitas. As calanchóis, ó, todas com hastes. Lindas. A castanha itálica aqui, ó. Duas hastes florais lindas, ó. Uma que adorou, né? Agora eu vou ter que fazer berçário dela. Botar essas... Folhas tudo no berçário, né? Esta bacia tá linda também, ó. Aí eu tô fazendo muitos arranjinhos e muitas bonecas. Eu vou estar lá pra dentro pra mostrar pra vocês. Aqui eu troquei também de vaso. Passei a planta mãe pra um vaso maior. As florzinhas, ó. Tudo que a gente se abrir. Tá bem fechado o tempo. Acho que vai longe essa chuva. Esse gerânio também eu dei uma adubada nele. Com esterco de gado, né? Olha só que lindo. Coloquei esse galho aqui pros passarinhos aproveitarem. Aqui plantei num coco, ó. Aqui coloquei um prato com comidinha pros passarinhos. E a aguinha, né? Que a gente tem que trocar e alimentar os pássaros agora no inverno é muito importante. Eles ficam sem comidinha muitas vezes, né? E o meu rabinho de macaco. Essa aqui vocês já conhecem. Esse frantisco aqui tá bem bonito nesse tronco, ó. Começou a pingar de novo. Aqui o cantinho das folhagens. Estão lindas. Adoro essa chuvinha, né? Os chicoleos verdes aqui estão maravilhosos. Olha que cor. Enche os olhos da gente de alegria, né? Quando eu acordei de manhã e vi a chuva, eu recolhi essa mesinha aqui, ó. Pra debaixo ali do telhadinho. Porque senão ela fica muito encharcada, né? Ó, minha flor de maio tá querendo abrir de novo. Aqui eu fiz dois arranjos numa baciazinha maiorzinha. Já pegaram banho de chuva. Já cresceram, né? Que eu comprei uma caixinha delas. Mas essa aqui tá demais. Tô encantada com essa jadeita aqui, ó. Esse arranjo aqui ficou muito bonito. Olha a coloração do Adolfi. Veio olho também, ó. Tá despertando cada dia mais. Tá muito lindo. A gente fica babando, né? Vou lá dentro agora mostrar pra vocês os arranjos e um jardinário do que eu quero refazer. Chegando aqui na garagem, ó. Minha flor de maio pink abriu. Duas flores, mas tá muito linda, né? Ai, fico encantada. Olha os botões. E eu deixei bem ela na porta aqui da garagem, né? Pra ela pegar só a claridade. Aqui os macramês que eu tô fazendo. Algumas bonequinhas que vocês já conhecem, né? Já tem um vídeo no canal ensinando a fazer. E aqui eu coloquei um galho, ó. Pra pendurar os macramês pequenos. Eu tô aprendendo e não tem nem onde colocar tanto, ó. Aqui até coraçõezinhos, ó, de crochê também. Aprendi e fiz alguns. Tudo pra passar o tempo, né, gente? Ó, esses suportes aqui, eles têm, acho que, 50 centímetros. Os tronquinhos, ó, de madeira. Pra quem não tem muito espaço, né? Uma ideia legal daí, ó. Colocar numa varanda, né? Numa área. Aqui as plantas sempre juntam. Essa samambaia eu tô com vontade de dar uma podada nela. Ela tá meio giruru. O cingone tá sempre lindo, né? Aqui tá os vasinhos que eu separei pra mostrar pra vocês. Comprei uma bandejinha de cactos, ó, diferente. Quero refazer esse jardinzinho árido aqui. Tá virado só em pedra, ó. Isso aqui cresceu bastante. E aquela... Castelinho de fada não tá legal. Acho que não tá gostando desse vaso. Eu vou tirar e vou trocar. Aqui eu fiz umas mini bonequinhas, ó. Pra pote 6, né? Se a gente quiser colocar potinho 6 ali com plantinha. E aqui do potinho 11, ó. Faço as bonequinhas. Sempre tem alguém, né? Que quer comprar. Pra dar de presente. Aqui os vasos que eu tinha pintado. Fiz os arranjos. E aqui os vasos coloridos que eu ganhei, ó. Aí também fiz vários arranjinhos. Tá tudo molhado da chuva, ó. Fui lá buscar. Pra deixar aqui. Aí eu passo a tarde, né? Que essa chuvinha vai longe. A gente passa a tarde se entretendo, então, com as plantinhas. Tá sempre inventando alguma coisa. Não dá pra ficar parada. E jardinagem e artesanato, né? É super bom. Crochê, macramê. Ah, tudo ajuda, gente. Aquele cacto lá tá muito lindo. Ele floresceu quase que uma semana inteira. Umas florzinhas amarelinho bebê. Bem delicadas. Esses arranjos eu já fiz há algum tempo. Acho que uns 15, 20 dias. Estão muito bonitos, ó. Então, tá. Por hoje era isso. Um vídeo bem rapidinho. Quem gostou, deixa um comentário. Deixa um joinha. Podem me seguir também lá no Instagram. Todos os dias eu posto uma foto nova. E hoje é dia 5 de junho, né? O dia do meio ambiente. Se bem que o dia do meio ambiente é todos os dias, né, gente? Ai, se a gente puder plantar uma sementinha que seja por dia. A gente já tá fazendo a nossa parte, né? Pra cuidar do meio ambiente, preservar. Cuidar, porque sem ele não tem vida. Sem ele a gente não sobrevive de maneira nenhuma. Um abraço a todos. Uma ótima semana. Tchau, tchau.